E o Atlântico fez valer o mando de quadra e sai na frente na disputa para uma vaga na final da Liga Nacional de Futsal. Depois da vinheta a gente conta essa história. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? E o Atlântico fez valer o mando de quadra, hein? Venceu o Cascavel no jogo da semifinal da Liga Nacional de Futsal por 1x0. O gol logo no início do jogo ali, menos de um minuto, já estava 1x0, o Serginho marcou o gol e fechou a casinha, né? Depois o gol não quis mais jogar, só quis defender. Se defendeu como pôs, se defendeu de forma magistral, segurou o placar de 1x0, garantindo para o jogo de volta aí na terça-feira que vem, lá em Cascavel, a vantagem de jogar por um empate no tempo normal para ir à final da Liga Nacional de Futsal 2022. O Cascavel dominou o jogo, né? Dominou, atacou, 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 mas não conseguiu furar o bloqueio do Atlântico, não conseguiu furar a defesa do Atlântico e se defendeu muito bem, muito bem, méritos para a defesa aí do Atlântico, que soube suportar a pressão do campeão do Brasil e do campeão da Libertadores. O Cascavel agora tem a ingrata missão de vencer no tempo normal, para aí sim voltar a ter a vantagem do empate na provocação do jogo de terça-feira que vem, não dessa semana, dia 25, lá da outra semana, é o segundo jogo desta semifinal. Lembrando que a primeira semifinal ali foi vencida, o outro lado da chave foi vencido pelo Corinthians, que venceu aí a equipe do Jaraguá do Sul, então Corinthians e Atlântico saem com vantagens neste jogo de, nessa primeira partida ali das semifinais. Vamos ver essa semana, é complicado, a situação do Jaraguá do Sul é um pouco mais complicado, que vai ter que reverter uma vantagem, aí vai ter que vencer o seu jogo para levar a mesma situação do Cascavel, só que o Corinthians é um time que sabe muito se defender fora de casa, então o Jaraguá vai ter mais dificuldades, eu acho, do que o Cascavel, para reverter essa vantagem no tempo normal e levar a provocação para jogar pelo empate. Beleza galera, qual que é a opinião de vocês aí, qual vai ser a final da Liga Nacional do Futsal 2022? Deixa aí nos comentários, é a primeira vez que está vendo nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Nerd Futsal, já se inscreve aí no botãozinho, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza galera, aquele abraço para todo mundo, fui! Beleza galera, aquele abraço para todos nós, e aí aí e aí e aí Obrigado.